E aí galera, estamos no Campeonato Brasileiro Downhill 2016, vamos conferir comigo aí a pista, bora! Uau! Pode ir? Vai, pode ir! Vai, pode ir! Uau! Vamos lá! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Alucinante a pista. Bom demais. É isso aí, galera. Essa é a pista do Campeonato Brasileiro de 2016. Um abraço.